Oi, gente! Hoje é dia de fazer a doação dos ovos de Páscoa, mas agora eu vou ter que esperar até essa chuva passar, né? Porque eu vou de patinete e... caraca, do nada, gente! Do nada! Aí daqui a pouco eu vou começar a arrumar as coisas pra gente poder ir lá fazer essa doação. Eu não vejo a hora, eu quero ver a reação deles e espero muito que eles fiquem felizes também com isso. Pronto, gente! Parou de chover, finalmente eu consegui já terminar tudo. Deu esse tanto aqui, ó, de cascas de ovos. Eu acho que deu 12, se eu não me engano. Então o que eu pensei em fazer? Porque se for 12, no caso, no final ficou 6, né? Ovos de Páscoa. Então eu achei que ficou pouco demais. Então eu decidi fazer ovos recheados aqui. Aí eu fiz brigadeiro aqui. Então no final vai dar, tipo, pra 12 pessoas aí. Vai ser bem melhor, entendeu? Então agora eu só vou rechear aqui. Finalmente vamos lá fazer essa doação. Olha aqui, gente, como ficaram, ó. Aqui tá com recheio de brigadeiro. Olha só. Tá com uma cara muito gostosa, né? E agora por cima eu vou colocar algumas balinhas e bis também. Ai, gente, vai ficar muito legal. Pronto, gente. Ovos de Páscoa já foram embalados aqui no papel filme. E agora eu vou só colocar aqui nesse saquinho pra poder... Opa! Pra poder ficar mais bonitinho. Terminei, gente, embalar todos eles. Olha que bonitinho que ficou. Realmente, no final deu 12 ovos. Eu acho que tá uma quantidade bem legal, entendeu? Eu acho que vai dar até pros pais lá também. E, nossa, eu tô muito feliz. E aí, agora o que eu quero fazer? Eu já quero deixar organizado aqui também as roupas, né? Que eu vou aproveitar já pra levar as roupas também. Bom que eu já faço uma doação até de mais coisas, entendeu? Aí faz tempo, gente, que eu tenho umas roupas aqui paradas. E até alguns calçados também e tudo. Então só que agora eu tenho que me organizar pra poder ver como que eu vou carregar isso tudo no meu patinete. Vamos ver. Vamos ver o que que eu tenho tanto aqui. Essa sacola aqui tá furada, gente. Meu Deus, calma aí, ó. Então eu vou colocar as coisas nessa sacola aqui. Até um babyliss aqui também. Então eu vou separar aqui as roupas, ó. Umas calças aqui. Pena que é tudo feminino, né? Se o Joe tivesse algumas coisas separadas lá. Mas eu tenho certeza que ele não tem. Luana? Aí, gente, como eu já falei aqui pra vocês, né? Tipo, aqui, gente, são roupas que, assim... Tavam paradas no meu guarda-roupa, entendeu? Não tem nada de errado com elas. Elas estão boazinhas, sabe? Mas é porque, assim, eu não uso mais. Então é bem melhor do que ficar parada no meu guarda-roupa. Outra pessoa tava usando. E outra pessoa que precisa mais do que eu tava usando, né? É engraçado relembrar essas peças de roupa. Tipo, essa daqui era quando eu trabalhava em uma... Outra barbearia. Eu amava essa calça. Amava essa calça. Ela vestia muito... Ela veste muito bem. Só que... Tava parada. Essa calça branca aqui também. Amava ela, só que... Não tem mais usado. Esse short aqui... Foi eu que fiz esse short, gente. Tava nessa... Na moda, sabe? Assim que saiu, gente. Sabe? Essa moda, assim, de tie-dye, assim. Aí eu fui lá e comprei uma calça. Que era bem baratinho. Fiz isso aqui, era nos Estados Unidos. Comprei uma calça. Cortei a calça. Aí fiz esse jeito aqui. Ficou legal, né? Parece que eu comprei, assim. Acho que é uma das minhas peças de roupas mais antigas. Esse short aí. E também tem muita roupa aqui, gente. Que era da época que eu tava mais cheinha, sabe? Então, muita coisa, assim, que realmente não cabe mais em mim. Eu amava essa blusa aqui também. Era outra aqui. Nossa! Amava. Vou colocar na minha mochila. Ai, gente, eu queria uma sacolinha mais bonitinha. Só que eu realmente não tenho. Então, vai ter que ser essa aqui de supermercado mesmo que eu vou levar. Ai, que pena, mas... É isso. Pronto, vamos lá. Gente, não vou mentir pra vocês, mas eu tô com muito medo de começar a chover enquanto eu estiver indo lá. Porque, olha só. Pra cá, tá limpo. Mas pra lá, que é pra onde eu tô indo, parece que tá chovendo. Eu acho que eu vou até, tipo, metade do caminho pra poder ver como é que tá. Ai, se não tiver bom, vou continuar amanhã. Então, gente, infelizmente, está chovendo. Começou a choviscar, sabe? Enquanto eu tava andando no patinete, tava, tipo, começando a ficar mais forte. Então, decidi continuar amanhã. Então, até daqui a pouquinho. E já estamos aqui no dia seguinte, gente. Hoje o dia já está bem melhor, já está ensolarado, tá diferente. Olha só, comparado com ontem. Olha isso aqui. Então, hoje não tem perigo de eu pegar chuva. Tá ótimo. Então, e é isso. Então, vamos lá. Então, gente. Cheguei aqui, ó. Aqui é a localização. Mais pra lá, tem mais famílias. Só que acabei de contar uma família ali, ó. Que eu tô vendo uma criança também daqui. E parece que eles não têm muita coisa. Então, vou aproveitar pra, tipo, já dar uns ovos de páscoa lá também, né? E eu acho que eu vou deixar a roupa ali com eles. Eu acho que eu vou fazer isso. Boa tarde. Oi, gente. Tudo bom? Tudo. Eu queria dar um top de páscoa aqui também. Eu queria estar princesa aqui. Obrigado. Hã? Porque antes que eu vi aula, os meus estudos aqui não têm nada, mas aí vai ser só três anos. Por que isso aqui vai dar uma banana já nessa trascente aqui, ó. Tem mais força aqui também. Olha a estante que quer fazer um ali. E olha. É, meu Deus. Eu acho que não sei Eu acho que não sei Eu acho que não sei Vocês também Mas você tem que ter 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 Pois é Obrigada Amém Oh meu Deus Tchau gente, tchau You are, you are everything I need You are, you are my savior and my king You are, you are the reason I believe You are, you are, you are so good to me You are so good to me You are so good to me Nothing else matters Eu tô em casa gente, já tô em casa faz tempo na verdade Acabei de fazer uma faxina aqui em casa também E é isso gente, o vídeo de hoje Eu tô muito feliz que eu pude fazer isso por outra pessoa né E eu espero muito que eu tenha inspirado você aí Se você conseguir ajudar de alguma forma Aquele negócio gente Eu também não tenho muito dinheiro assim não, entendeu? Eu acho que apenas você já falando pra pessoa Feliz Páscoa sabe Tenha um bom dia, bom dia Dando um sorriso ali pra pessoa, um abraço Você já consegue fazer muita coisa pelaquela pessoa Então hoje eu fiquei muito feliz Eu fiquei muito com a memória da menininha me vendo E já tipo pulando de alegria sabe Pra poder ganhar ovo de Páscoa Nossa, eu fiquei muito feliz Eu queria poder fazer muito mais E eu peço pra Deus poder me abençoar Pra que eu possa fazer justamente isso Então gente, feliz Páscoa pra vocês Que Deus abençoe cada um de vocês Espero que essa Páscoa seja abençoada Seja linda junto com a sua família E vocês possam comer também muito chocolate Deixa só curtindo aí nesse vídeo Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Um beijão pra vocês E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.